Ei, só me dá Ei, só me dá A dor só me dá O meu pé me fica de assorte Ei, só me dá Ei, só me dá A dor só me dá O meu pé me fica de assorte Ei, só me dá Ei, só me dá A dor só me dá O meu pé me fica de assorte Ei, só me dá O meu pé me fica de assorte